Rio! Fala galera, beleza? Jotinha aqui, se não me vindo a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez eu tenho aqui pra vocês mais um vídeo de Minecraft Portal, galera, assim, mano, hoje a gente vai pro mundo do Lucas Neto, sim, galera, vocês pediram lá no vídeo anterior dessa série que eu fiz pro portal, pro mundo dado ali russo e tal, vocês pediram pra me fazer, não, não, eu vou morrer, eu vou morrer, pera, 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 nossa, tem muito bicho aqui, tá, deixa eu dar pacífico aqui, pronto, beleza, pacífico, não vai necessitar de mobs agora, então, só pra eles saírem, porque eu comecei o vídeo já à noite aqui, já comecei pré-netico e tal, não tem o que mais falar, não tem nada, tá, galera, no último vídeo a gente foi pro mundo do Adani Russo, tá, que foi esse portal aqui, e hoje a gente vai pro mundo do Lucas Neto, e eu tô com essa skin aqui, mano, porque vai vir bagulho novo aí no canal, no próximo ano, no caso, né, porque não agora, tá, gente, não, não acredita, vai vir novidade aí, gente, então, deixa seu like aí, que é muito importante, se você não deixou ainda, se você já deixou seu like, comenta hashtag like, se você curte o Lucas Neto, comenta hashtag foca, e se você é novo no canal, se inscreve aí, ativa o sininho, que é muito importante também, fechou, e se você quer um salvo, comenta hashtag salve, que eu tava dando salve pra todos vocês aí nos comentários, tá, ok, galera, então, todo mundo comentando, todo mundo deixando o like, se inscrevendo aí, que é muito importante, e pessoal, segue no meu Instagram, que tá aqui na tela, e tá na descrição, junto com o meu Twitter, fechou, pessoal, deixa eu deixar o spawn point aqui, que eu não lembro se eu dei spawn point aqui, e galera, hoje, como eu falei, porta o Lucas Neto, mano, e vai ser um bagulho tipo assim, eu vou precisar de argila, gente, tá, porque, mano, argila e coca bim vai se pá, por causa da Nutella, gente, eu tô lascado, tô, eu tô ficando, não, eu vou fazer diferente, Nutella tem vermelho e branco, né, que é o Lucas Neto, então, eu vou pegar o que, eu faço a lã vermelha, tá, então, eu vou precisar de lã, que é mais fácil da gente encontrar, então, vamos ver se vai funcionar também, tá, gente, e, basicamente, e é isso, mano, e eu vou precisar também de lã, acho que lã cinza dá pra gente usar, não é, não, lã cinza com Nutella, meio estranho, aí, lã branca e lã, e lã vermelha, é o que a gente vai precisar, pra gente poder ir lá pro mundo do Lucas Neto, trollar, gente, ali, é, tipo, muito bege, porque nós não encontro ovelha, gente, aqui, eu já, sério, já rodei, já procurei aqui, bagulho, e, e eu achei agora ovelhas, eu acabei de achar ovelhas, aí, pior que agora eu tô com fome, aqui, nossa, tem muita ovelha aqui, tipo, eu pisquei e apareceu ovelha, tá, mano, como eu falei, gente, eu precisava de trigo, tá, dano, eu vou matar essas ovelhas tudo, e, depois, eu, eu, eu faço a farmzinha que eu falei que eu ia fazer, né, gente, tá, quatro, aqui tem mais, eu vou matar tudo, tudo, só não vou matar esse pequenininho, porque ele não dropa nada, então eu vou deixar pra crescer no mapa, e, tipo, vai ser mais fácil pra gente, tá ligado, futuramente, vai que, né, ele é o futuro do, do bagulho aqui, gente, então, deixa, deixa os pequenininhos por aqui, meio pelo mapa, por enquanto, e, pior que a gente achou muito ovelha agora, de várias cores aqui, ó, um, um, tá ligado, vamos pegar aqui, simbora, mais ovelhinha aqui, meu, e já vamos, gente, já vamos, e, é, mano, a gente, nos próximos, mano, vai ter bosta, mano, vai ter muita coisa da hora nessa série, e, mano, deixa o like, gente, deixa o like aí, se você deixou aí, deixa eu bato esses vacas também, porque vaca dá comida pra gente, e a gente tá, tipo, como, mano, a gente tá sem comida aqui no bagulho, então, né, e lembrando que tá saindo dois vídeos aqui no canal, mano, meio dia, por volta de uma hora, duas horas da tarde, outra noite, então, meio que, tipo, meio da tarde e noite, tá, eu não tenho horário definido ainda, porque eu tô testando horários ainda no canal e tal, mas, em breve, vai ter horário definido, aí, mano, só tem muita ovelha por aqui, mano, mano, tem muita ovelha aqui mesmo, sério, ô, louco, tá, beleza, né, olha aqui, tem muita ovelha, aí, a gente mata, né, gente, tá, eu, mano, pior que eu, 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 eu tenho que fazer, pior que eu tenho que fazer aquele, o trigozinho, eu vou plantar ele aqui, gente, sério, eu vou plantar cimento pra me meter trigo aqui, sério, vou plantar aqui, ó, vamos ser, usar, ah, mano, se tivesse esqueleto aqui, eu usava o pó, tá, o pózinho que tem a farinha de osso lá, e pra nascer, né, gente, então, eu vou fazer o seguinte, agora, eu vou, vou deixar pelo menos duas ovelhas aqui, tá, viva, e vou esperar ficar a noite, tá, peraí, tem uma aqui, tem outra aqui, então, vou deixar só duas, vou deixar só duas, pra gente poder levar essas duas ovelhas lá pro meu abrigo e poder, ahn, já ficar com elas e tal, pra gente poder, fazer nossos itens, tá, gente, então, vou esperar que fica a noite, porque, mano, vai demorar, e eu já volto, pois que, pra vocês não demora, né, porque vocês é tipo, de flash, ó, galera, trouxemos essas ovelhinhas pra cá, vem, isso, chegamos aqui, e agora, eu vou precisar de madeira, eu vou precisar de madeira pra poder fazer meio que o abrigozinho dela, tá, gente, então, eu vou pegar aqui madeira rapidão, mano, e só espero que elas, sei lá, não sumam, dali, fica aí, vamos ouvir, porque deu trabalho pra trazer até aqui, mano, então, tu fica, tá ligado, porque, é, mano, eu sou o condutor das ovelhinhas, então, a gente tem que ficar aí, e vamos pegar aqui madeirinha, vamos fazer aquele, aquele lugarzinho toperson pra botar nas suas ovelhas, e a gente já vai pro portal da mano, já vai criar o portal do Lucas Neto, e, mano, se você não viu o portal do Dani Russo, mano, fica ligado aí no canal, mano, se você não viu, vai lá ver, que é, mano, tá parecendo um card, tá no card aí, mano, pra vocês poderem ver também, então, mano, vai lá ver, deixa o like, o like se você não deixou ainda também, e comenta o portal, gente, como eu falei pros próximos vídeos aí, que é muito importante também, tá, gente, beleza, vamos pegar aqui, suave, nove, e, mano, eu acho que já tá bom isso aqui, tá, gente, já tá ótimo, tá, minhas ovelhinhas tá ali, deve tá, mano, tem que tá, tem que tá, nós somos, tá ligado, adeus, seu cara chato, eu te odeio, e, e é triste, tá, ahn, vamos, vamos fazer aqui, vamos fazer, ahn, cerca, né, gente, vamos fazer cerquinha aqui, nossa, é muito stick, velho, é muito stick, meu, é, eu não sei como é que faz cerca no Minecraft, velho, aquele momento que você trola, tá ligado, é assim, ô, louco, agora eu sou profissional, mano, se vocês estavam duvidando de mim, né, se vocês fizeram que eu não ia fazer cerca no Minecraft, deve, se você fazer até portão, aí, ó, falei, falei, mano, é só muito bom dentro disso aqui, mano, deixa eu pensando o que, mano, deixa eu pensando o que, então, vamos, vamos montar aqui, ó, a, a areazinha da zoveia, aqui, ó, uma madeirinha, e, aqui, aqui, ó, cerquinha, meu, cerquinha, cerquinha, meu, cerquinha, meu, aqui, ó, eita, pelo menos, reacerta, meu, eu errei, tá, vamos colocar aqui, e, agora, vamos fazer um bagulho aqui, tá, foi, meu, e, bora, tá ligado, beleza, tá tudo pronto, galera, e, agora, mano, esse papo, a gente reproduzir, ih, rapaz, precisa de outro trigo, é, zero, peraí, deixa eu só pegar esse azar aqui, que droppou, ó, gente, já tá apaixonado, uma ali, ó, louco, ah, mano, eu tenho que ter colocado com outro, gente, com outra oveira, mano, sério, e, agora, eu vou, eu vou procurar mais trigo, ah, eu, será que, eu não lembro, eu não, eu não plantei, velho, lá, tá, eu vou plantar aqui, e vou esperar nascer outro, pra gente poder botar isso, aí, já nasceu o bagulho aqui, já nasceu, mano, vamos pegar aqui o trigo, isso, agora, eu vou plantar de novo, né, porque, né, beleza, aí, a gente já vai fazer o que, mano, a nossa colheita feliz aqui do lado, tá ligado, e, mano, só bora, ih, gente, esses vídeos de portal mesmo, mano, é meio que mais, mais sobreviveram mesmo, pra gente entrar nos portais e tal, tá, então, se vocês viram, ah, isso tudo pra fazer um portal sim, gente, já, esse é o intuito da série, tá, é uma série que eu quero interagir com vocês, ó, e, mano, os melhores comentários dessa série, as melhores ideias, mano, vocês estão, mano, que eu vou ter que pegar outro trigo, pra tu, pera, aí, vai cá, vai cá, vai cá, vai cá, aê, galera, nasceu outro, mano, tipo, do nada, tá ligado, precisa que tenha bugado, mas, do nada, começou e, tipo, nasceu, tá, beleza, já estamos com nossas lãs, já estamos com nossas ovelhazinhas ali, pronto, deixa lá, e, agora, galera, a gente vai fazer o portal, pra mandar, de quem, do Lucas Neto, mano, tá, primeiro, eu vou fazer aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, vamos botar lã, vou colocar aqui do lado, mano, vai ter um monte de portal, um do lado do outro aqui, mano, é, é louco, tá ligado, vamos fazer aqui, um, dois, três, três e mais um aqui, então, pera, quatro, agora, um, dois, aí, beleza, beleza, eita, beleza, aí, não coloca essa lá, não, mano, aí, a gente vai colocar aqui, ó, o Chogor Out, e, mano, GG, galera, tá pronto o portal pro mundo do Lucas Neto, olha só, mano, beleza, depois eu vou colocar umas plaquinhas, com o nome de cada portal, pra gente não esquecer, tá, gente, mas é isso, mano, vocês estão prontos pro portal ativar? Então, se vocês quiserem deixar o like aí, se vocês não deixou ainda, compartilha com todos os seus amigos, e vamos lá, é, um, é, dois, é, três, ativa! Boa, galera, ativou o nosso portal, mano, e agora vamos embarcar no mundo do Lucas Neto, é, um, mas eu já entendi, ah, ai, meu Deus do céu, galera, chegamos, mano, essa é a mansão do Lucas Neto, cara, que da hora, mano, se tiver, gente, se tiver um barulho tipo de lição do lado perto e tal, desculpa aí, tá, gente, que nem é, porque eu tava vendo que tava bem aqui, mano, olha isso, a gente vai parar na mansão dos irmãos Neto, mas será que o Lucas Neto tá aqui dentro, mano, será que o Lucas Neto tá aqui, mano, não sei, gente, mano, tem um lookbook aqui, velho, aí, boa, esposa e tudo, tá, legal, tem um lookbook do bagulho, tá, beleza, vamos subir aqui, acho que o Lucas Neto tá por aqui não, gente, acho que o poder de vocês não deixar muito like, acabou que a gente só veio a casa dele, talvez ficou triste, tá, gente, mas, bom, galera, o Lucas Neto tá aqui, mano, simplesmente ele desistiu da gente, então eu tô bem triste, mas, mas, pra mais a gente conhecer a mansão dos irmãos Netos, não, mano, deixa o like aí dos Lucas Neto e do Felipe Neto, no caso, se vocês querem o portal do Felipe Neto, mano, comenta aí também, tá, ok? E aí, espero que vocês cheguem nesse vídeo, mano, deixa seu like se você não deixou ainda, valeu!